O Porto Lisboa Jovem Como é que nasceram os Blasted Mechanism? Olha, os Blasted Mechanism nasceram num útero que algumas pessoas chamam Universo. Nascemos neste Universo, neste Cosmos e estamos aqui muito felizes, muito contentes. Tem-se dado bem, portanto, com este Universo, com este Cosmos? Sim, sim, temos conseguido respirar através dos tempos, mas foi preciso começarmos a nos habituar a este oxigênio e a esta mistura toda, porque nós, quer dizer, do líquido amniótico em que vínhamos, estávamos-nos habituados a respirar líquido pelo nariz. Portanto, a adaptação foi um bocado complicada? Foi complicada, mas, quer dizer, hoje em dia estamos completamente adaptados. Por isso é que precisamos daqueles fatos, que é para fazer precisamente o interface entre uma atmosfera e aquela que vínhamos habituados. Vocês trazem, no fundo, influências, mesmo musicais. Além da música, trazem influências extraterrestres, no fundo? Extraterrestres, intrauterinas, por acaso, sinto bastante influência do borbulhar do líquido. É uma... a mim dá-me paz da alma. Em que álbum é que isso aparece? Aparece em todos. O borbulhar aparece em todos. Em todos os temas está lá sempre um borbulharzinho por baixo. Vocês vão de ouvir com atenção e há-se reparar. Pode-se esperar muita coisa dos Blasted. Temos excluído alguns shows de strip, porque, não por falta de vontade da banda, mas por falta mesmo de participantes do outro mundo. Não há mulheres fora da terra. Uma coisa é uma chamada de atenção que eu faço, é que o único sítio onde há mulheres é mesmo aqui na terra. Lá fora só há gajos, estás a ver? Portanto, cuidado, quem se aventurar lá para fora... Porque avanha-se, não é? Portanto, cuidado, 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 cuidado. Como surgiu a ideia de utilizar línguas menos convencionais? Acho que o Karkov pode responder a essa pergunta muito bem. Ele é que tem uma língua fora do normal. Mostra lá a tua língua. Realmente, na realidade, eu utilizo a minha língua sempre para cantar. Depois, normalmente, utilizo dialetos de vários pontos do globo, mas, normalmente, é sempre ou em inglês ou na minha própria língua. E veio por necessidade. Veio por necessidade de me expressar da forma que consigo, no fundo. Eu tenho uma certa dificuldade em expressar-me em português quando canto. É uma barreira que eu gostava de ultrapassar. Mas, enquanto não ultrapasso, vou-me expressando de outras formas. O vosso sítio oficial da internet está... É um bocadinho críptico, podemos considerar. A maior parte das pessoas pode não entender. Há alguma intenção da parte da vossa banda de tornar muitos aspectos não convencionais? É sempre mais interessante dar um bocadinho mais trabalho às pessoas para aprofundarem o projeto que são os Blastity Mechanism. O site na internet... Temos duas variantes. Temos a variante mais conceptual, que é mais encriptada, de facto, onde tu descobres as várias fases dos Blastity da geração do Namastê. E temos o portal dos Blastity, que eu não acho de forma alguma complicada. São botões que as pessoas carregam em cima e nos levam a outros sítios. E agora é uma questão também de à vontade que o cibernauta tenha com a internet. Se calhar há pessoal que não grama ler muito, ou que não grama ou que tem medo de carregar nos botões. E pá, isso agora depende. De facto, o Avatar está muito mais ligado num âmbito espiritual, se quer. O Avatar é a letra... Nunca será a letra, mas está presente em algumas culturas e religiões, e quer dizer, o esperado. E isso no vosso álbum reflete-se de que forma? No fundo, o que nós queremos dizer é que temos que parar com este congelamento em que parece que vivemos. Parece que a humanidade vive num momento estático, à espera que haja um clique e que faça o planeta ou explodir, ou ficar limpo, de repente. E isso não vai acontecer enquanto não se tomarem atitudes. E então, esta é a nossa primeira atitude para fazer um despertar nas mentes das pessoas, para que se consciencializem que viver não é ter, não é andar num emprego oito horas por dia e viverem infelizes. É preciso descobrir o ser humano que está dentro de cada um de nós. E é isso que nós queremos dizer com o Avatar. Acho-me boa ideia esta iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa da Semana da Juventude? Eu acho mesmo muito bem que se apoie, no fundo, à arte, nomeadamente à música. Em Lisboa ou no resto de Portugal, é sempre bom ter apoios, como podes imaginar. Ok, muito obrigado. Obrigado, até logo. E vinda paz, senhora. Como já vem sendo habitual ao longo dos anos, os Blasted Mechanism é preparar mais um espetáculo único, desta vez, para a Semana da Juventude da Câmara Municipal de Lisboa. Aplausos Portão Lisboa, sintam-se à vontade. Vão respirando sempre que precisem, sabes? Inventem umas máscaras para vocês próprios e tenham cuidado com o sol da primavera. Este sol queima muito mel, não é?